Então nessa ação penal 502.365.32, depoimento do Sr. Luiz Soares Dutti. Sr. Luiz, o senhor foi chamado como testemunha, na condição de testemunha o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei, Sr. Dutti, que se o senhor faltar com a verdade o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sr. Dutti, o senhor já prestou um depoimento em uma outra ação penal, na ação 506.31.30, também tira por acusado o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva e restou convencionado aqui que nós vamos aproveitar as suas declarações no processo anterior. Sr. Dutti, eu indago só o senhor, se o senhor teria, talvez o senhor não recorde exatamente dos detalhes, mas assim, o senhor prestou aquele depoimento, aquela vez, o senhor disse a verdade, basicamente? Basicamente não disse toda a verdade. Certo. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de retificar, do que o senhor disse anteriormente? Não. Não? Não. Então nós vamos aproveitar o depoimento anterior e eu passo para perguntas complementares pela defesa do Luiz Nácio Lula da Silva. Bom dia, senhor Dulce. Senhor Dulce, um depoimento anterior, prestado aqui para esse juízo, o senhor já esclareceu que durante os dois mandatos do presidente Lula, o senhor foi ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, certo? Exato. Pois não. E nessa atividade, ou melhor, nesse cargo, quais eram as principais atividades do senhor? Bem, várias, seria longo expor, mas a principal era coordenar o diálogo do governo com os diferentes setores da sociedade brasileira, movimento sindical, igrejas, intelectualidade, empresariado, etc. Uma outra atividade era acompanhar o presidente Lula em parte das suas audiências, de acordo com a designação dele, participar da coordenação de governo. Eram os ministros que o presidente Lula se reuniam semanalmente, e aí eu assumia tarefas típicas de um ministro, como vocês diziam, palácio, né? Como era o caso também da Casa Civil, dos ministérios que funcionam dentro do palácio, prestar apoio direto ao presidente Lula. Pois não. Pois não. Então, o senhor tinha um contato frequente com o presidente Lula. Ah, um contato diário, prestar apoio direto. Pois não. Bom, dentre as atividades que o senhor citou na condição de ministro, estava o de manter o diálogo com os setores da sociedade civil, correto? Isso. Qual era a importância de se manter esse diálogo? A importância é muito grande, como aliás está definido na Constituição Federal, de construir as políticas públicas e elaborar soluções para os problemas brasileiros, não apenas nos gabinets ou de maneira tecnocrática, mas dialogando com os diferentes setores do país, interessados nas medidas. Então, esse foi um método no governo do presidente Lula. Sempre, nunca elaborar de maneira apenas tecnocrática, fechada em gabinets, as políticas públicas que pudessem ser elaboradas em diálogo com os diferentes setores da sociedade. Pois não. E nesse período, o senhor participou de reuniões com empresários e o então presidente Lula? Com trabalhadores inúmeras, com intelectuais, com empresários também. Várias reuniões. Pois não. E nessas reuniões, quer dizer, eram colocadas propostas, qual era o principal objetivo dessas reuniões que o presidente Lula fazia com os empresários? Bom, eu posso dar um exemplo concreto para o senhor. Quando houve a crise financeira internacional em 2008, o presidente Lula decidiu, além de dialogar com toda a equipe de governo, equipe ministerial, dialogar também com as centrais sindicais de trabalhadores, com as entidades empresariais, para buscar soluções que fossem consensuadas na medida do possível e que pudessem evitar ou pelo menos minimizar o impacto da crise internacional na economia brasileira. Então, nesse contexto, ele fez várias reuniões com empresários da indústria, com empresários do setor financeiro, da agricultura, da mesma forma que fez várias reuniões com as diferentes centrais sindicais, com a CUT, com a UGT, com a Força Sindical, etc. Mas o objetivo era construir soluções. Uma das soluções que foi construída dessa maneira foi a de reduzir os impostos federais sobre a indústria automobilística, com o compromisso das empresas, não só sobre a indústria automobilística, mas também do setor chamado da linha branca, de fogões, geladeiras, etc., com o compromisso das empresas de manter os investimentos e de assegurar os empregos. Pois não. E essas reuniões eram transparentes, republicanas? Primeiro eram públicas, constavam da agenda do presidente, eram realizadas nas instalações do palácio, etc., e perfeitamente transparentes. E republicanas, sem dúvida, eu acho que era uma responsabilidade do governo tentar enfrentar o desafio da crise financeira internacional, para que o impacto na vida brasileira fosse o menor, o impacto negativo, claro, fosse o menor possível. Pois não. Desculpa, apenas por força do processo, vou ter que fazer algumas perguntas. O senhor alguma vez tomou conhecimento se, em alguma dessas reuniões, o então presidente Lula solicitou alguma vantagem da vida? Nunca. O objetivo das reuniões, o presidente Lula sempre se comportou rigorosamente, de acordo com o objetivo, o objetivo era o interesse do país. Como é que o Brasil evitaria a recessão e todas as consequências negativas, dramáticas, em alguns casos, para a população de uma recessão provocada por uma crise internacional? E o que o país poderia fazer, o que os trabalhadores poderiam fazer, o que os empresários poderiam fazer, para que o Brasil respondesse de uma maneira correta e eficaz aos efeitos da crise. Nunca solicitou absolutamente nada que não tivesse rigorosamente de acordo com a lei. E, como se sabe, essas reuniões produziram, ou que ativam, os impactos que a crise internacional teve em outros países, impactos muito danosos, foram evitados dessa maneira no caso brasileiro. Pois não. O senhor já esclareceu que o então presidente Lula jamais solicitou vantagem devida. Nenhuma. A preocupação dele era com o país, com a população, evitar o desemprego, evitar os prejuízos que certamente as empresas como um todo teriam, mas, sobretudo as pequenas e médias empresas, se a crise econômica chegasse ao Brasil sem que o país reagisse, se antecipar, se conseguisse evitar os seus efeitos. Nunca solicitou absolutamente nada. Sempre quis ouvir a opinião dos setores sociais sobre o que era melhor que fosse feito para resolver os problemas da economia brasileira, ou seja, do país. Pois não. Senhor Tucci, saindo agora um pouco do governo, indo já para o ano de 2011, O senhor é membro do Instituto Lula e, dessa forma, eu acredito que o senhor tenha permanecido em contato frequente com o ex-presidente Lula. Sim, claro. Pois não. Afora as atividades próprias do Instituto Lula, as agendas do Instituto Lula, o senhor tem conhecimento, ou melhor, o senhor chegou a acompanhar, a presenciar palestras realizadas pelo ex-presidente Lula? Uma das minhas funções do Instituto Lula era coordenar a chamada Iniciativa América Latina, que tinha como objetivo trabalhar, promovendo seminários, estudos, publicações, etc., e também ações práticas, viagens, convites a pessoas que viessem ao Brasil, em prol do desenvolvimento compartilhado e da integração da América Latina. Cumprindo essa função, mas também por interesse pessoal, porque eu já tinha feito isso antes, voluntariamente, como ministro, e antes ainda de ser ministro, voluntariamente como pessoa interessada nessa causa da integração da América Latina. Eu acompanhei o presidente Lula em praticamente todos os países da América Latina, nos quais ele fez palestras, o acompanhei também aos Estados Unidos, à Itália, à Espanha, em todos esses países ele fez palestras. Pois não. E o senhor sabe, ainda que por aproximação, uma estimativa de países em que o presidente Lula tenha dado palestras? Eu não sei, eu não cuidava desse aspecto, mas sei que foram dezenas, na América Latina praticamente todos, tirando a Goiânia, que não foi, acho que na América do Sul todos os demais, na América Central quase todos, alguns do Caribe também, e na Europa muitos. Aos Estados Unidos ele foi várias vezes e fez também diversas palestras, contratado por diferentes instituições. E às vezes ele voltava ao mesmo país, contratado por uma outra instituição. Pois não. E o senhor chegou a presenciar essas palestras, o senhor assistiu a essas palestras? Todas? Nas viagens que eu fiz, assisti tudo. Pois não. Então as palestras foram efetivamente finalizadas pelo ex-presidente Lula? Claro. As palestras eram contratadas, portanto, um serviço profissional a ser prestado, uma delegação profissional também, havendo contratos, foram realizadas. E a maioria delas foram filmadas, fotografadas. E dado o prestígio pessoal e político do presidente Lula, elas eram fartamente noticiadas na imprensa dos países que ele visitava. Pois não. E o senhor sabe dizer alguns temas frequentes das palestras do ex-presidente Lula? O principal tema, pelo que eu sei, solicitado por quem o convidava, quem o contratava, empresas ou algumas universidades ou entidades representativas do empresariado, sobretudo, o principal tema era o que poderia ser resumido no segredo do sucesso do Brasil durante os governos do presidente Lula. Eles queriam que fosse explicado por que o Brasil, durante os oito anos em que o presidente Lula foi presidente, cresceu o dobro do período anterior, com uma inflação mais baixa do que o período anterior, conseguiu libertar da fome e da miséria 40 milhões de pessoas e queriam saber não só da estratégia econômica, propriamente dita, dos programas sociais, mas também de que maneira o presidente Lula tinha conseguido unir o país em torno desse projeto de desenvolvimento com a inclusão social. Porque, como é que ele tinha executado a política dele de não excluir nenhum setor social, de dialogar com todos os setores, de adotar políticas que beneficiassem principalmente os setores que mais precisavam, do Estado, do governo, mas sem prejuízo de nenhum outro setor do país. As entidades que convidavam sempre partiam do fato de que os governos do presidente Lula tinham sido um caso de sucesso e queriam saber de que maneira a economia tinha sido trabalhada, a área social, com ênfase na questão educacional, e também a parte política, como é que o país estava ciente de que a vida, o sistema político brasileiro tem 40 partes. Mas é suficiente já sobre o conteúdo da palestra, mais perguntas? Certo. Senhor Dulce, e o senhor sabe dizer se as pessoas presentes nessas palestras gostavam que as palestras tinham boa receptividade? Em geral, essas palestras tinham, acho que eu fui, né? Fui a mais de 30, tinha um público muito grande, não só das empresas que contrataram, mas na maioria dos países tinha empresários de outros setores, tinha estudiosos, acadêmicos. Naturalmente, eu não posso falar pelo público, mas essas pessoas, quando eram entrevistadas pela imprensa dos respectivos países ao final das palestras, geralmente declaravam o seu apreço pela palestra. E um outro indicador é que muitos solicitavam, o presidente Lula geralmente lia um texto e depois improvisava, e muitos solicitavam se seria possível ometer o texto das palestras. Se seria possível receber, como é que fosse enviado aí o texto das palestras. Pois não. Está certo, senhor Dulce, eram essas as questões complementares que eu tinha para formular ao senhor. Eu agradeço a colaboração e vou botar a palavra ao magistrado. Outros defensores têm indagações? Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. Desclarecimento do juízo rapidamente, senhor Dulce. Senhor Dulce, dessa remuneração das palestras, eram remuneradas essas palestras? Ou como é que era? Eu não cuidei nunca desse aspecto administrativo, de palestras do presidente, mas pelo que eu sei, as palestras eram remuneradas de acordo com o contrato padrão. Então, fosse a Pirelli na Itália, fosse o Banco Itaú nos Estados Unidos, fosse a Infoglobo no Brasil, era sempre a mesma remuneração e mediante um contrato padrão que previa não só a remuneração em si, mas os aspectos de logística, de transporte, hospedagem, quando necessário. Então era tudo documentado? Como? Era tudo documentado, então. Que eu saiba, assim, eu não cuidava desse aspecto, nunca cuidei da parte administrativa de palestras, que o presidente Lula tinha uma empresa, que é a empresa de palestras, né? Esse trabalho não era feito pelo Instituto Lula. Sobre pagamento por fora, o senhor já ouviu falar dessas remunerações em palestras? Não, absolutamente, doutor. Até porque as palestras eram bem remuneradas, né? E o valor da remuneração era público, da mesma forma que fazem outros, né? O ex-presidente Clinton e outros outros não querem e não precisam receber por fora, porque a remuneração era justa, de acordo com o prestígio, né? Claro. Tá certo. Era um esclarecimento do juízo, então eu vou declarar encerrado aqui o depoimento do senhor Luiz Dutti. Pode interromper.